Embalagem econômica, mais uma novidade da Idea Glass. Perfil camaleão com 3,5 metros por pacote. Você que precisa só de um pouquinho de material para fazer uma obra, um box, uma janela, um kit engenharia, agora você pode levar o rolinho de 3,5 metros do perfil camaleão. Com ele você tem mais agilidade, mais qualidade na sua obra. Mas fique tranquilo, vidraceiro, os rolinhos de 50 metros ainda vão continuar. Então se você precisar de mais material para a sua obra, você leva o de 50 metros. E se você precisar só um pouquinho, você leva o de 3,5 metros. E se você precisar de mais material para a sua obra.